O combate à dengue se intensifica no país. Hoje foram inauguradas duas unidades de saúde para dar apoio aos pacientes. Uma no Rio de Janeiro e outra no Distrito Federal. As ações são uma parceria entre o governo federal, estados e municípios. Foi inaugurado nesta segunda-feira no Rio de Janeiro o primeiro polo de atendimento para pacientes com dengue. A unidade fica no Hospital Rafael de Paula Souza, zona oeste da cidade. Por conta do crescimento do número de casos da doença, foi instituído o Estado de Emergência de Saúde Pública no Rio de Janeiro. A ministra da Saúde, Nisa Trindade, participou da inauguração da unidade e fez um apelo à população. Eu quero fazer um apelo a toda a população e também estendo isso a todos os prefeitos, prefeitas, para que nós tenhamos uma ação muito ativa de combate aos focos de mosquito. Nós sabemos que 75% deles encontram-se nas nossas casas. Então também a população tem que ter um papel muito forte nesse momento na prevenção. Também nesta segunda-feira foi inaugurado em Brasília o Hospital de Campanha para Combate à Dengue. A estrutura foi construída por militares da aeronáutica para dar assistência a pacientes com a doença no Distrito Federal. O hospital vai funcionar 24 horas por dia e todos os funcionários, inclusive os médicos, serão cedidos pela corporação do governo federal. O atendimento vai ser com foco na dengue, então atendimento aos casos leves, hidratação rápida, com uma observação de até 24 horas. Os casos mais complexos vão ou para a internação aqui no hospital, ou para a UPA, ou para uma regulação de um hospital de maior complexidade. complexidade.